Eu sou uma mulher comum, eu sempre trabalhei pra sustentar meus filhos sozinha, porque meus cinco filhos são tudo pra mim. Que Deus conserve nossa família sempre assim. E toda mãe que é mãe, quer os seus filhos por perto, sem faltar nenhum. Chete, cadê Domênico? Desde que meu caçula foi vendido, lá em Malakitas, tudo que eu faço é procurar Domênico. Ela nunca pode desconfiar que o Danilo é o Domênico. Amor de mãe é assim, não desiste nunca. Fosse tu que comprasse o filho de Lourdes? Ela vai saber que fosse tu que comprasse o filho dela! Em março... Ser gente ruim, é alguém querendo me enganar, querendo me impedir de encontrar meu filho. Mas não adianta, eu sei que meu filho tá vivo, eu vou encontrar meu filho. A fase final de Amor de Mãe.